Ao vivo, direto... Os ministros posicionam-se na mesa, em formato da letra U, invertida. Podemos nos sentar? Muito boa tarde, senhoras ministras, boa tarde, senhores ministros, excelente... Ministro Luiz Pux, presidente do STF, senta-se ao centro. A abertura da sexta sessão extraordinária do Plenário Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da quinta sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9 de março de 2020. Presidência do senhor ministro Luiz Pux, presentes à sessão, senhores ministros, Gilmar Mendes e Carlos Domingos. A assessora-chefe do Plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza, está em pé à direita do ministro Luiz Pux. Pele clara, cabelos claros, lisos e longos. Toga preta por cima do terno branco. Dias Toffoli, procurador-geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Ao fundo, parede de mármore e clara. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção à ata, eu a considero aprovada. E dando início à sessão, eu chamo o primeiro feito da pauta de hoje, a ação direta da inconstitucionalidade 4980. Relator, sua excelência, o ministro Nunes Marques. O ministro Luiz Pux tem pele clara, cabelos grisalhos, lisos e volumosos. Usa toga preta por cima do terno azul marinho. Camisa branca, gravata amarela. Então, há aqui uma suspeição afirmada pelo ministro Roberto Barroso. E com essas informações, eu concedo a palavra à sua excelência, o ministro Nunes Marques. No canto direito da tela, na parte inferior, a janela com a intérprete de Libras. O ministro Nunes Marques está sentado à esquerda da mesa em formato de um invertido na ponta. Pele clara, cabelos grisalhos, curtos. Toga preta por cima do terno cinza, camisa branca, gravata vermelha. Com pedido de medida cabelar, em face do caput do artigo 83 da Lei nº 9.430, de 1996. Com a redação dada pela medida provisória... Em pauta, ADI 4980, requerente, PGR. STF, julgação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social. Fiscal para fins penais relativo aos crimes contra a ordem tributária previstos nos artigos 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a previdência social previstos nos artigos 168A e 337A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal será encaminhado ao Ministério Público depois de proferir a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Sustenta o requerente a inconstitucionalidade do aludido preceito normativo do que se refere aos crimes de natureza formal, especialmente de apropriação e débita previdenciária, artigo 168A, profensa aos artigos 3º, 150, inciso 2, 194, caput, inciso 5 e 195 da Constituição da República, bem como o princípio da proporcionalidade sob a perspectiva da proteção deficiente. Há dois ainda que a medida provisória 497, de 2010, convertida posteriormente na Lei nº 12.350, de 2010, padeceria de inconstitucionalidade formal e material, que teria, sim, contaminado a mencionada lei. Afirma presente o abuso de incompetência no que toca a edição de medidas provisórias, ante a ausência de urgência para normatizar a questão, bem como por tratar o dispositivo impugnado de matéria penal e processual penal, o que esbarraria a vedação contida no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Carta Magna. Argumenta que o delito tipificado no artigo 168A do Código Penal possuiria natureza formal, razão pela qual seria irrelevante a Constituição definitiva na esfera administrativa do crédito tributário, enquanto requisito para a consumação do fato delituoso. Alega que a norma atacada, ao condicionar o envio para o Ministério Público da representação fiscal para fins penais, apenas quando observado o exaurimento do processo administrativo fiscal, confere idêntico tratamento a crimes tributários de natureza material e formal, incidindo em equívoco que favorece a impunidade das condutas criminosas e confere proteção insuficiente ao bem jurídico tutelado pelos tipos penais formais. Defende que a medida não apenas impossibilitaria o acesso pelo Ministério Público dos elementos necessários para ofertar a denúncia, como também prejudicaria a persecução penal e conferiria proteção insuficiente ao bem jurídico tutelado. Sustenta que, ainda que se reconheça a natureza material do delito em tela, o seu momento consumativo deveria se observar quando do lançamento provisório, uma vez que a consolidação definitiva do crédito tributário, após exaurimento da esfera administrativa, apenas corresponde ao exaurimento do crime. Articula com os artigos 3º, 194 e 195 da Constituição Federal para defender a necessidade de efetiva repressão penal na seara tributária, como forma de buscar o devido recolhimento do tributo, a fim de prover o Estado com as condições materiais para alcançar os objetivos fundamentais da República, em especial naquilo voltado aos tributos destinados à seguridade social, como no caso. Requer, ao final, que o pedido seja julgado procedente e, em consequência, declarada a inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei nº 9.430, de 1996, alterado pela Lei nº 13.350, de 2010, no tocante aos crimes formais, sobretudo de apropriação em débita previdenciária, artigo 68A do Código Penal. Subsidiariamente, requer que seja dada interpretação conforme ao dispositivo, no sentido de que os delitos formais, especialmente o de apropriação em débita, consumam-se independentemente do exaurimento do procedimento na esfera administrativa. Foi adotado o procedimento abreviado, previsto no artigo 12 da Lei nº 9.868, de 1999. A Presidência da República, em Estado, a prestar informações, o fez defendendo preliminarmente o não conhecimento da ação por ausência de impugnação à totalidade do complexo normativo, no que concerne à redação originária do artigo 83 da Lei nº 9.430, de 1996, e aos respectivos parágrafos, primeiro e sexto, que apresentariam idênticos vícios de inconstitucionalidade. No mérito, afirmou ser constitucional o dispositivo impugnado, argumentando que este não alterou a natureza dos crimes formais previstos para os crimes materiais e, tampouco, estabeleceu a necessidade de exaurimento do procedimento administrativo fiscal. Por essa razão, pugnou que, na hipótese de conhecimento da ação, seja declarada a constitucionalidade do artigo questionado. O Senado da República prestou informações nas quais defendeu a constitucionalidade do referido dispositivo, afirmou em subsistência do alegado vice-formal, uma vez que impróprio adentrar o exame judicial na análise dos requisitos de urgência e relevância das medidas provisórias, excetuando a hipótese de abuso de poder ou desvio de finalidade, o que não teria ocorrido na espécie. Por sua vez, a Câmara dos Deputados, tão somente informou que a medida provisória 497, de 2010, convertida na Lei nº 12.350, de 2010, teve sua tramitação normal dos estritos termos da Constituição e regimento da Casa inerentes à espécie. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido formulado pelo requerente, pugnando pela declaração de constitucionalidade do caput do artigo 83 da Lei nº 9.430, de 1996. Afirmou que a natureza do crime de apropriação indébita previdenciária, se formal ou material, é irrelevante para deslinde da questão. Afirmou que, na ocasião do julgamento do agravo regimental no inquérito 2.537, esta Corte não teria decidido pela indispensabilidade de processo administrativo fiscal para tipificação penal. Aduziu que a questão hora posta já teria sido solucionada na ADI 1571, na qual assentou-se a constitucionalidade da redação original do artigo 83 da Lei nº 9.430, de 1996, que mencionava o tipo penal do artigo 2º da Lei nº 8.137, de 1990, cujo inciso 1 foi considerado crime informal pela Corte. O Ministério Público opinou pela procedência da ação. Foram admitidos terceiros na condição de Amit Cury, é o relatório. Obrigado, ministro Nunes Marques. Convido para assumir a tribuna e fazer a sua sustentação oral, uma vez que está presente, presencialmente, na sua tribuna, para o nosso Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Randão de Ásia, que é o Conselho da Palavra. Boa tarde a todas e a todos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, está à esquerda do ministro Luiz Fux, também no centro da mesa. Vice-presidente, ministra Rosa Weber. Ao fundo, junto à parede de mármore clara, uma bandeira do Brasil. Augusto Aras tem pele branca, cabelos grisalhos, assim como a barba e o bigode. Toga preta por cima do terno azul, blusa branca, gravata azul. No que concerne a determinados crimes contra a ordem tributária e a previdência social. Na inicial, a Procuradoria-Geral da República, em gestão... Em pauta, ADI 4980. STF julga a ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social. ...497 de 2010, os pressupostos formais e materiais a que se sujeita a edição deste ato normativo primário. Invocou-se ainda a inconstitucionalidade material do dispositivo impugnado no que se refere aos crimes de natureza formal por ofensa ao princípio da proporcionalidade e aos artigos 3º, 150, inciso 2, 194, capto e inciso 5 e 195 da Constituição Federal. Inicialmente, há de ser rejeitada a preliminar de não conhecimento da ação por ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo suscitada esta questão pela Presidência da República. Os parágrafos do artigo 83 da Lei 9.430, de 96, não dizem respeito à consumação de crimes formais e, portanto, não têm o mesmo vício alegado na exordial. Imperioso analisar como se deu a alteração do texto normativo aqui questionado. Em pauta, a DI 4980, requerente PGR. O artigo 83 da Lei 9.430, de 2010, estabelecia a necessidade de exaurimento da via administrativa para o envio de representações fiscais ao Ministério Público apenas em relação aos crimes contra a ordem tributária definido nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137, de 90. O preceito normativo foi alterado pela Medida Provisória 497, de 2010, que incluiu os crimes contra a Previdência Social e foi posteriormente convertida na Lei 12.350, de 2010. Entretanto, como a Medida Provisória padecia, como se verá, de inconstitucionalidade, a sua conversão em lei não lhe expurga zeivas originárias conforme conhecida a jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, o ato normativo primário ditado pelo Presidente da República não observou os pressupostos constitucionais aos quais se sujeita a sua válida edição, pois, além de disciplinar matéria destituída de urgência qualificada, versou assunto cuja natureza o torna insuscetível de regramento na via excepcional eleita. Conforme a exposição de motivos do ato normativo, a medida provisória pretendeu harmonizar a legislação previdenciária com a legislação dos demais tributos administrados pela Receita Federal. Os motivos declinados data vênia são insuficientes para demonstrar a necessidade, a necessária urgência que autoriza a adoção de medidas provisórias pelo Presidente da República. Além disso, pela própria natureza das medidas provisórias, o constituinte derivado por emenda constitucional de número 32 de 2001, entendeu de subtrair do seu âmbito de normação certas matérias tidas como mais sensíveis, entre as quais se incluem o direito penal e o processo penal. Disso se segue que a medida provisória presente é, com natureza de matéria nela versada, revela-se inconstitucional data vênia, contaminando, de consequência, o diploma de conversão, vale dizer, a Lei nº 12.350, de 2010, que não convalida os vícios originários do ato normativo primário. Assim, seja pela ausência de urgência, seja por ter versado sobre matéria vedada, a medida provisória que originou a nova redação do artigo 83 da Lei nº 9.430, de 1996, padece da eva do Supremo Vício. Destaco ainda quanto ao plano da incidência do dispositivo normativo, que é preciso fazer um distinguish, e esse distinguish parece, ao Ministério Público, importante, entre os crimes materiais e os crimes formais contra a ordem tributária e contra a previdência social. Na petição inicial, sustenta-se que, na hipótese de crimes formais contra a ordem tributária e contra a previdência social, a representação fiscal para fins penais independe do exaurimento do processo administrativo fiscal, pois, sendo delito formal, a sua consumação prescinde da Constituição definitiva do crédito tributário na instância administrativa. A súmula vinculante 24 deste Supremo Tribunal Federal, em consonância com a decisão plenária no HC 81.611, refere-se ao lançamento definitivo do tributo em se cuidando, abro aspas, de crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4, da Lei 8.137,90. Fecho aspas. Nos crimes fiscais e previdenciários de natureza formal, a consumação ocorre antes da conclusão de procedimento administrativo, na data do vencimento do prazo para recolhimento do valor da obrigação tributária. Bem, por isso, não há necessidade de esgotamento da instância administrativa para a deflagração da persecução penal. Condicionar a representação fiscal para fins penais dos crimes contra a ordem tributária e a proibidência social de natureza formal ao exaurimento do processo administrativo fiscal é medida da travênia desproporcional, ofensiva ao devido processo legal em sua dimensão substancial. Esse entendimento impõe barreiras à atuação tempestiva do Ministério Público e lesiona particularmente o patrimônio fiscal e da previdência social. A exigência de esgotamento do contencioso administrativo fiscal para comunicar a ocorrência de crimes formais ao Ministério Público atenta contra a proteção eficiente, pois cria obstáculo desproporcional e que posterga morosamente o início da persecução criminal em detrimento dos bens jurídicos protegidos. Em face do exposto, este Procurador-Geral da República requer à Suprema Corte a procedência do pedido para, em primeiro lugar, declarar inconstitucionalidade do artigo 83, caput, da Lei 8.430, de 96, em ordem eventual ou subsidiária, requer a procedência do pedido para indeclaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, afastar-se a leitura do artigo impugnado pela qual se entenda que a deflagração da persecução criminal pelo Ministério Público nos crimes formais se sujeita à prévia decisão final na instância administrativa nos termos do quanto decidido na ADI 1571. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros. Muito obrigado, Dr. Antônio Augusto Mandão de Aras, Procurador-Geral da República, pela sua fala e agora eu convido a qualidade amico-escura e a Defensoria Pública da União que falará por meio do Dr. Antônio Ezequiel Inácio Barbosa, Defensor Público da União que está em nossa videoconferência que disporá do tempo regimental de sete minutos e meio na medida em que estamos dividindo o tempo entre os vários amicicúria. Então, V. Srs. Srs. e até a palavra o Dr. Antônio Ezequiel Inácio. Obrigado, Presidente. Sr. Presidente, Ministro Luiz Fux, Sr. Relator, Ministro Luiz Marques, as pessoas de quem cumprimentam os demais membros da Corte e todos que participam dessa sessão. Entendendo a Defensoria Pública da União, a presente ADI não deve ser conhecida porque deixou de atacar em sua totalidade o complexo de normas que determinam o envio da representação fiscais para fins penais ao Ministério Público somente depois de resolvida a questão na seara administrativa. A petição inicial datada de 31 de maio de 2013 pede somente que seja declarada a inconstitucionalidade da modificação inserida pela Lei 12.350 do ano de 2010 no capítulo do artigo 83 da Lei 9.430 e isso no que se refere aos crimes formais especialmente o delito de apropriação indébita permanenciária. Ocorre que a Lei 12.382 de 2011 ou seja antes da propositura da ADI em tela inseriu parágrafos no artigo 83 da Lei 9.430 que tem conteúdo normativo com o mesmo sentido da previsão constante do capítulo por exemplo o parágrafo primeiro que fala de parcelamento de débito tributário ele também é aplicado a crimes formais ele também é aplicado ao crime de apropriação indébita previdenciária e o Ministério Público não impugnou essa disposição normativa na petição inicial da presente ADI e ainda os parágrafos segundo quarto e sexto fazem referência expressa ao capítulo com a redação dada pela lei de 2010 em pauta ADI 4980 requerente PGR quem fala é o defensor público Antônio Ezequiel Inácio não vemos a imagem do defensor público apenas ouvimos sua voz pense que a presente ADI não deve ser conhecida A esse respeito a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a ausência de impugnação da totalidade das normas que integram o mesmo contexto normativo acarreta a deficiência da petição inicial e a ausência do interesse de agir da parte autora Por isso a DPU propõe a essa Suprema Corte que a ADI não seja conhecida Por outro lado com relação ao mérito a DPU sustenta que caso a ADI seja conhecida os pedidos devem ser julgados improcedentes Talvez esse seja o ponto principal da nossa argumentação A existência de justa causa para a instalação de ação penal não é exigível apenas para os crimes materiais mas sim para qualquer infração penal com a devida não se afigura razoável a pretendida distinção entre crimes materiais e formais como parâmetro de constitucionalidade da norma impugnada isso porque tanto no que diz respeito aos crimes materiais quanto aos delitos formais o defensor o defensor público agora aparece em tela pele clara cabelos raspados óculos de armação metálica quadrada terno escuro camisa clara gravata escura ao fundo parede branca como meio de cobrança de dívidas fiscais notadamente quando sequer restou demonstrada a exigência do crédito tributário no âmbito próprio STF julga ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social e a extinção da fundibilidade com relação aos crimes formais contra a previdência social inclusive de apropriação em débita previdenciária nas hipóteses de parcelamento ou pagamento do débito apurado pela instância administrativa assim plenamente legítima e compatível com a constituição da república a opção legislativa de determinado envio da notícia crimes ao ministério público somente depois de a tutela do bem jurídico mostrar-se insuficiente na via administrativa o direito penal reserva-se como última raste contra a transgressão de bens jurídicos fundamentais para a sociedade portanto se existe um meio mais brando de solucionar o conflito é desnecessário e abusiva a utilização do direito penal ora quando se está diante da possibilidade da existência em tese de técnicos tributários ou previdenciários o que interessa a sociedade não é a formalização da ameaça de mandar mais gente para as prisões diferentemente diferentemente disso quer se trate de crime material quer se cuide de delito formal o que realmente importa é que o eventual débito devidamente apurado pela autoridade administrativa competente seja adimplido pelo contribuinte é desse modo que estarão atendidos o princípio da proporcionalidade e a exigência de proteção eficiente do bem jurídico tutelado assim no entender da DPU a norma impugnada diferentemente do que genericamente afirmado da inicial não é contrário aos objetivos fundamentais da república não se verifica tampouco a existência de contrariedade ao artigo 150 e do segundo da lei maior em verdade a inicial sequer aponta objetivamente o modo pelo qual o dispositivo legal em questão acarretaria a alegada violação ao texto constitucional além disso a norma impugnada não ofende o artigo 194 194 caso de inciso 5 nem o artigo 195 da constituição uma vez que além nada compromete a organização e os objetivos da previdência social a equidade na forma de participação ou o custeio em seu financiamento pela sociedade em verdade faz mais de uma década que a norma legal em questão está em vigor e esses bens continuam tutelados pela ordem jurídica sem qualquer óbvio a atuação dos poderes públicos cada qual no âmbito das competências que lhes são próprias e no tempo próprio destinado ao agir de cada órgão público não se vislumbram portanto motivo para desprestigiar a legítima deliberação do poder legislativo para que agora se passe a impor a expedição assomada de representações fiscais para fins penais por fim no entender da DPU não se verifica no presente caso o abuso da competência para a edição de medidas provisórias cujos pressupostos somente admitem somente pode ser controlados na esfera judicial em situações excepcionalíssimas em que sua ausência seja manifesta e evidente de todo modo no entender da DPU essa discussão está muito superada dada a conversão da medida provisória em questão da lei 12.350 de 2010 que conferiu a atual redação ao capítulo do arquivo impugnado em virtude do exposto a DPU manifesta-se pelo não conhecimento da lei dela e no mérito pela improcedência dos pedidos agradeço a atenção de vossas excelências muito obrigado doutor Antônio Ezequiel Inácio falará agora pelo amigo Scuria Associação Brasileira de Advocacia Tributária doutora Nina da Conceição Pencaque que está aqui presencialmente boa tarde senhores ministros A advogada toma seu lugar à tribuna de frente para o ministro Luiz Fux Senhor ministro ministro Nunes Marques senhoras ministras senhores ministros excelentíssimo procurador-geral da república e ilustres colegas de bancada A advogada é jovem tem pele clara cabelos louros lisos e compridos usa toga preta por cima da blusa branca As condições previdenciárias são tributos? Bom esta igreja corte já respondeu essa pergunta no início dos anos 90 isso nos leva a segunda pergunta o legislador pode esclarecer que as contribuições previdenciárias é conferido o mesmo tratamento que é conferido para os outros crimes tributários então na verdade aqui resta saber se o legislador nesse intuito de interpretar uma norma que já existia pode conferir ao crime de apropriação indébita de contribuições previdenciárias uma tipificação na verdade uma previsão legal que já existia para os demais crimes tributários em relação aos outros tributos federais a nosso ver essa pergunta também deve ser respondida de forma afirmativa pois entendemos que o esclarecimento feito pelo legislador em 2010 está dentro das suas opções legítimas STF julga a ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social esta corte se depara com a análise da constitucionalidade da norma em questão isso porque em 1997 a ilustre PGR ajuizou a DI 1571 e portanto essa corte já em 1997 por este egrégio plenário negou a medida cautelar nessa DI 1571 em 2003 sob relatoria do ministro Gilmar Mendes houve o julgamento de mérito da ação e essa ação a DI 1571 foi julgada improcedente na verdade é importante destacar que a DI 1571 ela impugnava a redação original como o ilustre procurador-geral da república já explicitou para a gente da redação original do dispositivo impugnado que é o artigo 83 da lei 9.430 de 96 só que é importante esclarecer também que esse dispositivo já abrangia os crimes de apropriação em débita fiscal e sonegação fiscal que apenas foram esclarecidos em 2010 e em 2010 o legislador portanto estendeu aos crimes de apropriação em débita previdenciária a necessidade do envio de comunicação fiscal para fins penais que já era um requisito desde 1996 para os demais crimes tributários então como foi decidido na sessão de ontem a DI 6630 que analisou a constitucionalidade da lei da ficha limpa e este egrégio plenário decidiu por não conhecer da DI analisada ontem por entender não ter havido nos termos do voto do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes alteração substancial da norma ou alteração constitucional e alteração fática que justificasse nova análise do mesmo dispositivo já analisado pela corte pede-se aqui então que seja aplicado o precedente firmado ontem e que não seja conhecida a presente ação direta de inconstitucionalidade a DI 4980 pois se entende assim como se entendeu ontem que essa ação abstrata está sendo utilizada como ação recisória o que foi vedado bom adentrando na análise de mérito entendemos que a requerente a ilustre requerente ela também não consegue apontar motivos pelos quais a lei deve ser declarada inconstitucional com a devida vênia a ilustre requerente ela apenas manifesta a sua insatisfação a sua discordância em relação a opção legítima do legislador de estender aos crimes previdenciários que envolvem não recolhimento de contribuição previdenciária um tratamento legal que já foi declarado constitucional por essa corte pelo menos duas vezes no entanto a discordância da PGR ela não é apenas em relação a uma opção legítima do legislador com a devida vênia mais uma vez entendemos que a requerente aqui ela discorda também da constituição federal que coloca como princípios fundamentais o devido processo legal a ampla defesa o contraditório e a presunção de inocência que são protegidos por esta norma impugnada ela diverge também do código tributário nacional que afirma que os recursos administrativos que são direitos do contribuinte suspendem a exigibilidade dos tributos ou seja no curso desses recursos não pode haver qualquer ato de cobrança e o que se pretende aqui é que haja uma ação penal além disso é importante destacar que a requerente parece também discordar da relevância atualmente desenvolvida pelos tribunais administrativos sobretudo pelo conselho administrativo de recursos fiscais o CARF que analisa em segunda e última instância as questões administrativas envolvendo o direito tributário o CARF atualmente ele não analisa apenas fatos e provas o CARF ele exerce função relevantíssima e é um órgão dotado de conselheiros cuja competência técnica inquestionável e que exerce função jurisdicional atípica portanto quando um processo chega ao CARF o CARF vai analisar se há ilegalidade inclusive aplicando teses firmadas em RGs em ADIs por esta corte além disso fica clara aqui a discordância da ilustre Procuradoria-Geral da República em relação também à vontade do Poder Executivo que em 2010 editou a medida provisória 497 que alterou o dispositivo impugnado e justificou na exposição de motivos que essa alteração se dava para harmonizar o tratamento dado a todos os tributos federais porque até meados dos anos 2000 a Receita Federal apenas arrecadava alguns tributos federais com exceção das contribuições depois dos anos 2000 as contribuições sociais sobretudo as previdenciárias que eram apartadas passaram a ser recolhidas pela Receita Federal portanto era relevante a alteração dessa norma para que houvesse um tratamento harmonizado para todos os tributos federais além disso ficar claro na exposição de motivos também que o Poder Executivo se preocupou em adequar a norma à jurisprudência desta Corte sobretudo a jurisprudência que já foi citada pelas pessoas que me antecederam aqui o inquérito 2537 e os precedentes que levaram à aprovação da súmula vinculante 24 que afirmaram que os crimes de apropriação indébita são delitos materiais e não formais STF julga a ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social a ilustre procuradoria mostra sua insatisfação em relação aos precedentes já afirmados aqui e baseia sua argumentação na frágil classificação doutrinária que divide os crimes entre formais e materiais no entanto essa classificação doutrinária não tem qualquer previsão constitucional quando a corte se deparou com esse tema foi em ações de matéria penal e não em controle de constitucionalidade portanto essa classificação a nosso ver não pode ser utilizada para fundamentar o julgamento de inconstitucionalidade da lei porque não há um dispositivo sequer na constituição que fale sobre isso bom por fim ficando clara a insatisfação da procuradoria em relação ao poder executivo ao poder legislativo que fez uma escolha legítima a jurisprudência desta corte a abate por todo o exposto requer que essa ação seja julgada em procedente no mérito e preliminarmente que ela não seja conhecida mas no mérito seja julgada em procedente para que haja a declaração de constitucionalidade do artigo 83 da lei 9.430 muito obrigada muito obrigado doutora Nina da Conceição e agora falará pelo amigo Escuro Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes Sindicom a doutora Angela Sinac Baeta Neves aqui também presencialmente A advogada toma seu lugar à tribuna de frente para o presidente do STF ministro Luiz Fox ela tem pele clara cabelos louros lisos e compridos usa toga preta por cima do terno vermelho Excelências em razão da relevância da matéria o Sindicom entidade nacional representativa do setor de distribuição de combustíveis e lubrificantes vem a esse Supremo Tribunal Federal na qualidade de amigo da corte trazer aspectos de fato e de direito para contribuir com a solução dessa controvérsia iniciamos essa sustentação oral trazendo números concretos para que se compreenda a importância e a imprecedibilidade do condicionamento da apuração do crime de aprovação sustentação oral feita por Angela Ginac partindo da premissa Excelências a premissa inequívoca STF julga a ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social com a labratura pelo fiscal de uma representação fiscal para fins penais um levantamento realizado pelo portal Jota sobre casos de aplicação de multa qualificada que foram analisados pela Câmara Superior do CARF no ano de 2021 mostrou que de todos os casos por ela analisados mais de 50% das decisões foram reformadas e as multas qualificadas foram anuladas isso sem contar com as alterações feitas na instância inferior então isso demonstra excelência a importância das provas produzidas no processo administrativo para apuração não apenas da quantificação não apenas do fato gerador da obrigação tributária mas também para eventual tipificação penal da conduta ilícita e agora com a procedência dessa ação toda a produção dessas provas será transferida por um inquérito policial ou para uma ação penal o processo administrativo excelências fiscal é fundamental não apenas para que o contribuinte tenha garantido o direito do contraditório mas também para o próprio ministério público ter mais elementos e provas acerca da autoria e da materialidade do crime fiscal e para que também não se coloque o contribuinte automaticamente num papel de criminoso e de réu numa ação penal há também o aspecto de dispende de recursos públicos que nós podemos trazer aqui que o acionamento do poder judiciário de uma forma prematura poderá será na verdade muitas vezes ocasionará será feito de uma forma precária e desnecessária inútil em caso se no futuro o processo administrativo seja no processo administrativo seja levantada a multa qualificada outro aspecto para a reflexão de vossas excelências é o de que condicionar por ação do crime de apropriação em débita previdenciária a mera declaração do contribuinte no lançamento sem o esgotamento do processo administrativo gera sim insegurança jurídica pois irá se transferir ao momento da autuação a caracterização da infração penal e negando ao contribuinte o direito de sua defesa na esfera administrativa todos nós sabemos excelência da complexidade do nosso sistema tributário no Brasil que suscita diversos questionamentos inúmeras dúvidas e controvérsias entre o fisco e os contribuintes é muito frequente a existência de autuações fiscais para cobrança de tributos e de valores considerados devidos pelas autoridades fiscais que são discutidos em processos administrativos que podem resultar sim como de fato já mencionei anteriormente em decisões favoráveis aos contribuintes excelências o direito penal não pode ser utilizado como uma seara para cobrança de tributos nem pode servir como instrumento de pressão e coerção para os contribuintes pagarem autuações tributárias como nós e que como nós vimos elas podem ser equivocadas sob pena de estarmos relativizando várias garantias constitucionais e a própria boa fé dos contribuintes especificamente agora sobre a inicial da ação direta há um equívoco da autora no entender desse amigo Coscuri que ao classificar o tipo da ação penal de apropriação em débita previdenciária há um crime formal essa questão como já foi mencionado anteriormente ela já foi definida por esse Supremo Tribunal Federal no agravo regimental no inquérito 2537 onde ficou assentado que o delito do artigo 168A do Código Penal é um crime omissivo material e não formal sim esse delito não se exaure com um simples não repasse ou não recolhimento da contribuição previdenciária ele deve ser precedido de uma ação que é o de descontar ou arrecadar o montante devido ao título de contribuição previdenciária e é justamente na esfera administrativa que será apurado se o contribuinte reteve indevidamente a contribuição previdenciária ou se ele lançou a informação de forma equivocada ou ainda se o fisco errou na homologação por fim excelências na prática eventual decisão de procedência dessa ação ela vai acarretar a instauração de inquéritos policiais prematuros contra contribuintes administradores e dirigentes de empresas que vão ser coagidos e se sentir coagidos para pagar ou parcelar esses valores supostamente devidos antes de uma decisão administrativa pois eles podem por temer uma repressão numa ação criminal uma responsabilização na esfera criminal segundo ponto pode arrecadar uma busca desenfreada pelo poder judiciário seja em mandados de segurança contra autodifração seja com habeas corpus para trancamento desses inquéritos instaurados prematuramente enfim uma enxurrada de processos que podem ser evitados se mantida a constitucionalidade do dispositivo impugnado e como terceira consequência que nós veremos que será inegável é o esvaziamento da competência das instâncias administrativas por essas breves razões excelências bem como pelos demais fundamentos apresentados nos autos dessa DIN e também nos memoriais que foram encaminhados a vossas excelências o Cinecom espera e confia que esse Supremo Tribunal Federal julgue improcedente a DIN muito obrigado muito obrigado doutora Angela Sinac falará agora pelo amigo Scully Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais doutor Tiago Sandoval Furtado aqui presencialmente boa tarde a todos boa tarde ministro presidente ministro relator o advogado o advogado toma o seu lugar a tribuna de frente para o ministro Luiz Fux tem pele clara cabelos castanhos escuros barba grisalha óculos em armações pretas e quadradas 22 anos atrás em 2001 toga preta por cima do terno escuro excelentíssimo procurador geral demais colegas presentes bom eu estou aqui representando então a federação das indústrias de Minas Gerais a FIENG e a partir do que os colegas já explanaram não há como se reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 83 da lei 9.430 eu lembro aqui que não pode haver dúvida a respeito do bem jurídico tutelado tanto na lei 8.137 como no artigo 168A do código penal que é justamente o patrimônio público no caso especificamente da lei 8.137 dos crimes tributários já é antiga disposição que prevê a extinção de punibilidade pelo pagamento desde da gênese da lei 8.137 passou por algumas alterações e está reafirmado esse comando normativo no prático quarto do próprio artigo 83 da lei 9.430 que culminou inclusive na edição da súmula vinculante número 24 e que portanto considerando que o bem jurídico tutelado nestes casos é o patrimônio público extinguindo-se a punibilidade pelo pagamento não haveria que se falar em justa causa para a ação penal antes de constituído em definitivo o crédito tributário e no caso do artigo 168-A do código penal nós não podemos esquecer que o parágrafo segundo do mesmo artigo prevê lá também hipótese de exclusão de responsabilidade extinção de punibilidade pelo pagamento aliás eu acho que vale a pena que a gente mencionar sustentação oral feita pelo advogado Tiago Sandoval Furtado ADI 4980 requerente PGR STF julga a ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social notificado no artigo primeiro da lei 8137 que é material enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo e com relação ao artigo 168-A do CP do Código Penal como bem pontuado pela colega que me precedeu no inquérito 2537 de relatoria do ministro Marco Aurélio esse Augusto Supremo Tribunal Federal já decidiu que a apropriação indébita tributária a apropriação indébita previdenciária disciplinada no artigo 168-A é um crime omissivo material e não simplesmente formal e conclui que estando em curso um processo administrativo ficam afastadas a persecução criminal e a manutenção de inquérito ainda que sobrestado portanto mesmo para os crimes previstos no artigo 168-A do Código Penal a condição definitiva do crédito é condição de procedibilidade da ação penal e a materialidade delitiva surge apenas com essa constituição definitiva do crédito consequentemente sem isso não há crime o crime é impossível então concluindo aqui com todas as vênias ao entendimento da Procuradoria Geral da República do Ministério Público Federal não se pode admitir o uso de ação penal como mecanismo de coerção para pagamento de tributo excelências estou aqui representando a FIENG Federação das Indústrias de Minas Gerais e nessa condição eu reafirmo que vossas excelências já devem estar cansados de saber o cumprimento da legislação tributária previdenciária no Brasil é o complexo que enseja equívocos tanto do ponto de vista do contribuinte como do fisco isso se reflete inclusive nos resultados de julgamentos de processos administrativos no CARF conforme a colega trouxe para nós então coagir o contribuinte a abrir mão do seu direito de discutir administrativamente o seu próprio direito coagir o contribuinte a abrir mão do seu patrimônio coagir o contribuinte a abrir mão da presunção de inocência não pode ser admitido porque o que acontece na prática é que o contribuinte fatalmente acabará pagando o montante cobrado para se livrar da persecução penal e futuramente discutir uma repetição de indébito perante o fisco portanto a instância administrativa que hoje é extremamente complexa e evoluída passará a se tornar instância de revisão ou de avaliação de pedidos de reconsideração e isso sem falar excelências que a declaração de constitucionalidade do artigo 83 da lei 9.430 não fere a prerrogativa do ministério público para a persecução penal porque ela permanece permanece garantida o que acontece é que ela continua vinculada a constituição definitiva do crédito tributário continua vinculada a apuração de quem deve e de quanto deve no âmbito administrativo portanto excelências então complementando a fala dos meus colegas a FIENG também impugna pela improcedência desta ADI e pela consequente manutenção e declaração de constitucionalidade do artigo 83 da lei 9.430 de 96 muito obrigado Agradeço ao doutor Thiago Sandoval Portato que proferiu agora a última sustentação do zamite cúria razão pela qual eu passo a palavra a sua excelência ministro Nunes Marques para o voto Renovo os meus cumprimentos a todos aproveito a oportunidade para parabenizar todas as sustentações orais ministro Nunes Marques ao fundo poltronas vazias do plenário STF julga a ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social a ação volta-se contra o artigo 83 da lei 9.430 de 96 presentes as modificações introduzidas pela lei 2350 de 2010 naquilo que incluiu o crime de apropriação indébita tributária artigo 168a do código penal no rol de dispositivos contemplados na normativa ali prevista sob tal ângulo reputo impertinente a impugnação aos parágrafos do dispositivo uma vez que a autonomia deles em relação a modificação do caput leva a concluir pela subsistência dos primeiros ainda que na hipótese de eventual procedência do pedido formulado na ação anoto também que não há plena identidade entre a controvérsia hora e análise e o conteúdo do decidido pelo pleno na DI 1571 ministro Gilma Mendes referida a ação direta também formalizada pela procuradoria geral da república visava a declaração de inconstitucionalidade do artigo 83 da lei 9.430 de 96 em sua redação originária ao argumento de violação do artigo 129 da constituição federal na ocasião o plenário julgou em procedente o pedido em acordo que recebeu a seguinte emenda ação direta de inconstitucionalidade artigo 83 da lei 9.430 de 96 arguição de violação ao artigo 129 inciso 1 da constituição notícia crime descondicionada a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário a norma impugnada tem como destinatários dos agentes fiscais em nada afetando a atuação do ministério público é obrigatória para a autoridade fiscal a remessa da notícia crimes ao ministério público decisão que não afeta a orientação fixada no habeas corpus 81.611 crime de resultado antes de constituído definitivamente o crédito tributário não há justa causa para ação penal o ministério público pode entretanto oferecer denúncia independentemente da comunicação dita representação tributária se por outros meios tem conhecimento do lançamento definitivo não configurada qualquer limitação atuação do ministério público para a propositura da ação penal pública e a prática de crimes contra a ordem tributária em procedência da ação em que pese existirem relevantes pontos de contato entre os debates ali travados os quais em muito orientarão as conclusões a que chego em meu voto atento ao fato não apenas de um parâmetro de controle ser distinto como ainda para a circunstância de o próprio dispositivo legal haver sofrido importante alteração com a medida provisória número 497 de 2010 posteriormente convertida na lei 12.382 de 2011 razão autorizativa ao manejo da presente ação direta para além de tal alteração legislativa ainda há de se destacar o transcurso do tempo entre o julgamento do aludido paradigma e este que se inicia próximo a 20 anos e mesmo a sucessão de pronunciamentos e adição de enunciados simulares a indicar uma evolução do quadro fático e normativo própria a permitir que avancemos na análise de mérito da controvérsia posta então senhor presidente quanto ao conhecimento da ação na esteira do que foi decidido ontem por esse plenário na DI 6630 a clara modificação da legislação e a presente a DI combate exatamente o dispositivo legal que foi inserido no artigo 83 eu conheço da ação quanto ao mérito rejeito de plano o alegado vício formal observa que essa corte já decidiu em 11 de outubro de 2006 no julgamento da DI 1721 que a conversão de medida provisória em lei torna prejudicado o debate sobre o atendimento dos pressupostos de admissibilidade dessa espécie de ato da ordem legislativa isto é o instituto da medida provisória faz parte do processo legislativo artigo 60 inciso 5 da constituição de modo que conforme fez ver o relator ministro Ayres Brito quem dá a última palavra é o congresso nacional seja para dizer quando uma proposta de ato legislativo se faz oportuna e ou conveniente seja para dizer quando o conteúdo de tal proposta atende aos interesses e valores da sociedade complementa o eminente ministro Ayres Brito em outras palavras a conversão de medida provisória em lei significa uma absorção de conteúdo o conteúdo daquela específica medida provisória que ao ver do congresso nacional é dotada de mérito suficiente para se tornar o conteúdo de uma nova lei mas uma absorção de conteúdo que já pressupõe um juízo afirmativo quanto a conveniência ou oportunidade do que restou afinal aprovado e é nesse juízo preliminar de conveniência ou oportunidade que se dá a própria absorção do originário juízo de urgência e relevância com que trabalhou o presidente da república é claro que o exame parlamentar quanto ao mérito de uma dada medida provisória pode até não se dar basta que os fatos a ela subjacentes não sejam reputados como de urgência e relevância não uma coisa ou outra alternativamente mas uma coisa e outra a DI 1721DF concomitantemente a questão preliminar impedir análise da questão de fundo até o do parágrafo quinto do artigo 62 da constituição mas aprovada que seja a medida quanto ao seu conteúdo aí o que já se tem é um referendo que tudo incorpora questão preliminar de urgência e relevância e mais o inteiro mérito do ato referendado pelo que já não cabe se indicar na presente a DIN a constitucionalidade dos pressupostos de adição de uma medida provisória já convertida em lei formal do congresso nacional volto eu ainda que assim não fosse é de ressaltar que eventual controle de urgência e relevância do poder judiciário só se faz possível em situações excepcionalíssimas de evidente excesso ou abuso sob risco de se romper com o princípio da separação dos poderes reporto-me a título ilustrativo ao que decidido na DI 5018 pleno ministro Roberto Barroso julgado em 13 de junho de 2018 de sua excelência no item 3 a jurisprudência desta corte é firme no sentido de que somente se admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos constitucionais de relevância e urgência na edição de medida provisória em casos excepcionalíssimos em que a ausência desses pressupostos seja manifesta e evidente não vislumbro por esse ângulo campo para atuação judicial é que da análise da exposição de motivos da medida provisória 497 de 2010 nota-se que a mudança legislativa se deu com vista a harmonizar a legislação previdenciária com a regente dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil mediante a normatização do momento de envio ao Ministério Público da representação fiscal para fins penais salientou-se assim que item 20 o artigo 11 se coloca na linha de harmonização da legislação previdenciária com a legislação dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a proposição sobre representação fiscal para fins penais nos crimes contra a ordem tributária tem por finalidade estabelecer também nos crimes contra a previdência social definidos no artigo 68a em pauta em pauta em pauta judiciário judiciário resulta da constituição federal de 1988 que prevê a obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa em processo judicial ou administrativo cujo contencioso uma vez instaurado produz o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário e também ao princípio da legalidade pelo qual se exige a tipificação da conduta em matéria penal retomo eu quanto a alegação de afronta linha B do inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 62 da constituição federal também não merece prosperar o dispositivo legal não legislou sobre matéria penal ou processual penal mas sim determinou aos agentes administrativos o momento em que deverão encaminhar representação fiscal para fins penais ao ministério público sem interferência na competência privativa deste para ajuizamento de ação penal em consonância com o decidido na já mencionada DI 1571 de relatoria do ministro Gilmar Lentes passo o exame da apontada inconstitucionalidade material decorrente de pretensa contrariedade do preceito em tela aos artigos terceiro 150 inciso 2 194 capte inciso 5 e 195 da constituição da república bem como o princípio da proporcionalidade sob a perspectiva da proteção deficiente entendo ser necessário destacar que muito embora a presente ação direta não cuide de norma voltada para o direito penal ou processual penal estamos no campo próprio as opções conferidas ao legislador quanto a conformação e ao acoplamento dessas duas faces do estado democrático de direito se de um lado o estado necessita de tributos para fazer frente as prestações sociais dele exigidas de outro se vale do monopólio da força coercitiva a título de mecanismo de manutenção da ordem social em ambas as esferas privilegia-se o princípio da legalidade como forma máxima de garantir à sociedade que o exercício do poder pelo estado estará submetido ao império da lei sob tal ângulo reputo de todo razoável prestigiar a opção do legislador de condicionar o envio de representação administrativa para fins penais ao término do respectivo processo administrativo responsável que é para apurar definitivamente a existência ou não de crédito tributário pendente de recolhimento dito isso passo a análise dos argumentos lançados nessa ação de início consigno que não concordo com o alegado quanto a suposta violação ao artigo 150 inciso 2 da constituição é dizer não há como afirmar afronta a igualdade uma vez que não se verifica a concessão de vantagem a grupo social em detrimento de outros a bem da verdade a inovação legislativa ora em análise venha conferir linearidade ao procedimento administrativo ao estender aos crimes de apropriação indébita e sonegação previdenciária idêntica solução já prevista para os demais delitos contra a ordem tributária não é demais lembrar que o supremo tribunal federal tem reiteradamente considerado que as contribuições devidas à previdência social também possuem natureza tributária RE 556664 plenário ministro Gilma Mendes 2008 não havendo razão para prever distinções a medida ora impugnada a mais ver aplica-se a todos aqueles que venham a buscar na esfera administrativa a solução voltada à exigência fiscal do crédito tributário correspondente não vislumbro ainda nenhum tratamento odioso tendo em conta a razoabilidade de aguardar-se a conclusão do procedimento administrativo antes de o agente público responsável pelo crédito encaminhar a representação para fins penais além de o expediente já ter sido apreciado por esta corte no bojo da DI 1571 revela certa prudência no tratamento penal da questão na medida em que evita acionamento indevido da persecução criminal por fato pendente de juízo final na esfera administrativa juízo esse que pode até mesmo vir a assentar a extinção do crédito tributário por força do artigo 156 inciso 9 do código tributário nacional por idêntica razão não há como falar que a providência representaria risco a manutenção do estado social implicando infringência aos artigos terceiro 194 parágrafo único inciso e inciso 5 e 195 da constituição não extraio desses dispositivos o alcance pretendido pela requerente não do obstante reconheça na solidariedade fiscal importante premissa sobre a qual se funda nossa comunidade política não vejo em que medida condicionar o envio da representação fiscal ao exaurimento do processo administrativo de constituição do crédito tributário possa implicar per si contrariedade a tal diretriz ora para além da economicidade envolvida a norma em questão privilegia o exercício da ampla defesa e do contraditório no campo fiscal além de permitir que a solidariedade tributária ocorra dentro das balizas das garantias fundamentais do contribuinte como dizer que a violência é o dever fundamental de contribuir se ainda pendente o crédito de constituição definitiva importaria no mínimo esperar que a previdência pudesse se valer de cobrança que eventualmente se mostre indevida o que a meu juízo representaria contrassenso em relação ao ordenamento jurídico brasileiro defender a possibilidade de administração tributária de antemão precipitar-se para acionar a faceta punitiva do Estado sem aguardar a constituição definitiva do crédito tributário representa o risco de mover a máquina estatal por situação que possa se mostrar completamente excluída do fato típico nesse sentido cabe rememorar o que é decidido na DI 4974 ministra Rosa Weber quando esta corte afirmou a constitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 337A do código penal no qual prevista a extinção da punibilidade na hipótese em que o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal na oportunidade o tribunal a partir do voto condutor enfrentou com base em idêntico parâmetro constitucional a questão ali posta para consignar inexistente a suscitada contrariedade a carta maior eis a síntese do pronunciamento constitucional controle de constitucionalidade alegação de constitucionalidade material do artigo 337A caput do código penal crime de sonegação de contribuição previdenciária ou violação dos artigos terceiro quinto caput inciso 1 194 caput inciso 5 e 195 da constituição bem como do princípio da proporcionalidade em procedência em pauta adi 4980 requerente pgr vista geral dos ministros reunidos em plenário na mesa em formato de u invertido quem vota é o ministro Nunes Marques relator em completa harmonia com o ordenamento constitucional brasileiro com os objetivos fundamentais da república e com a finalidade do direito penal a norma impugnada não fragiliza o princípio constitucional da igualdade a ausência de concessão de vantagens a um grupo da sociedade em detrimento de outro a possibilidade de colaboração espontânea ofertada a todos os sujeitos ativos do crime de sonegação de contribuição previdenciária a natureza funcional do bem jurídico tutelado pelo artigo 337A do código penal é atingida por meio da incidência do seu parágrafo primeiro por via reflexa a capacidade arrecadadora pode ser plenamente exercida após a declaração a confissão e a prestação das informações imprecedíveis para o exercício do procedimento fiscal a norma impugnada prestigia a espontaneidade e a honestidade do agente contribuinte estimulando no seio social o fortalecimento dos deveres concernentes à cidadania princípio fundamental da república STF julga a ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social a manutenção da causa extintiva da punibilidade observa o princípio da proporcionalidade ao se inserir na proibição do excesso proporcional uma vez adequada necessária e porque atendida proporção entre meio e fim a diferença legislativa no tratamento da extinção da punibilidade entre o crime de sonegação de contribuição previdenciária e os demais tipos penais elencados pelo requerente da petição inicial da presente ação direta pedido de ação direta de constitucionalidade julgado improcedente digo eu compreendo que muitas das preocupações ali trazidas se fazem pertinentes no presente caso razão pelas quais afasto a legada violação aos artigos terceiros 152 194 capta inciso 5 e 195 da constituição da república nem se sustente por fim que o reconhecimento quanto ao exaurimento do processo administrativo representaria risco a proteção do bem jurídico tutelado o próprio artigo 83 da lei 9.430 de 96 do parágrafo 3 inserido pela lei 12.382 de 2011 prescreve não correr a prescrição criminal durante a suspensão da pretensão punitiva embora de uma leitura apressada se possa relacionar o dispositivo a causa suspensiva estabelecida no parágrafo segundo do mesmo dispositivo voltado que é a hipótese de parcelamento tenho para mim que a medida é em tudo aplicável aos casos em que se questiona pela via administrativa a legitimidade do crédito tributário aqui em debate digo isso porque o próprio supremo reconhece há muito que para os crimes materiais voltados contra a ordem tributária a contagem do prazo prescricional apenas se inicia na data de constituição definitiva do crédito tributário nesse sentido transcrevo desde já assíntese do que decidido no habeas corpus 81.611 ministro Sepulveda pertence importante precedente para a solução desta controvérsia nele o tribunal assentou considerados os delitos de resultado finalístico a necessidade de se observar o exaurimento de evento atual processo administrativo fiscal um crime material contra a ordem tributária lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do processo administrativo falta de justa causa para ação penal suspenso porém o curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura pela falta do lançamento definitivo embora não condicionada a denúncia a representação da autoridade fiscal falta justa causa para ação penal pela prática do crime tipificado no artigo primeiro da lei 8.137 de 90 que é material ou de resultado enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo por outro lado admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido antes do recebimento da denúncia princípios e garantias constitucionais eminentes não permitem que pela antecipada propositura da ação penal se subtraia do cidadão os meios que a ele mesma lhe propicia para questionar perante o fisco a exatidão do lançamento provisório ao qual se deve se submeter para fugir ao estigma e às agruras de toda sorte do processo criminal no entanto enquanto dure por iniciativa do contribuinte o processo administrativo suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que dependa do lançamento definitivo tal raciocínio tem sido entendido tem sido estendido ao fato delituoso sancionado pelo artigo 168A do código penal tem pauta adi 4980 requerente PGR STF julga a ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social quem vota é o ministro relator Nunes Marques apropriação em débita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária condenação reconhecimento da prescrição impossibilidade necessidade de esgotamento da via administrativa para deflagração da ação penal início da contagem do prazo prescricional não ocorrência da alegada prescrição não se observa assim nenhum prejuízo para a persecução do fato delituoso e consequentemente para a proteção do bem jurídico envolvido de tal modo que não cabe em relação ao artigo 83 da lei 9.430 de 96 com a redação atribuída pela lei 2350 de 2010 a pecha de inconstitucionalidade passo a análise do pedido subsidiário quanto ao pedido subsidiário formulado pelo requerente qual seja de interpretação conforme ao dispositivo para declarar que os delitos formais sobretudo de apropriação em débita previdenciária consumam-se independentemente do exaurimento da esfera administrativa entendo que se faz necessária melhor reflexão considerado em especial o campo de atuação próprio ao controle concentrado de constitucionalidade o tema conforme exposto na petição inicial e nas diversas manifestações juntadas ao feito guarda importância singular inclusive a luz dos inúmeros precedentes desta corte tanto no que toca a DI 1571 como no que diz respeito aqueles que resultaram na elaboração do enunciado 24 da súmula vinculante como resultado embora as discussões sejam distintas há elementos de contato que merecem análise detida sob tal ângulo volta ao que eu ludi quando do conhecimento da presente ação para destacar que a mudança legislativa introduzida no artigo 83 da lei 9430 de 96 e o avanço do quadro social reabre a corte a possibilidade de enfrentar a discussão enfrentada na ocasião do julgamento da DI 1571 todavia muito embora assente pelo prosseguimento desta ação não entendo razões suficientes para rompermos com o que é então decidido pela corte tendo em vista a proximidade das condutas tipificadas inseridas no rol do artigo 83 da lei 9430 de 96 com os demais delitos contra a ordem tributária assim como a própria natureza tributária das contribuições previdenciárias mantenham as conclusões a que chegou esta igreja corte por ocasião do julgamento da DI 1571 digo isso inclusive por apreço ao princípio da segurança jurídica e privilegiando a linearidade de tratamento jurídico alcançado pela alteração promovida pela lei 2350 que em muito prestigiou o precedente da corte reconheço uma vez mais que o artigo 83 da lei 9430 de 96 pela própria dicção e mesmo pelas razões de decidir adotadas por ocasião do julgamento de mérito da DI 1571 se limita tão somente a concretizar a diretiva administração tributária quanto ao momento adequado de envio da representação fiscal para fins penais sob esse ângulo não vejo em que medida poderia haver inconstitucionalidade na opção legislativa de ampliar o alcance da norma tanto aos crimes formais quanto aos delitos de resultado naturalístico ainda assim segundo afirma o requerente haveria necessidade de delimitar melhor o momento de consumação dos crimes formais que em seu entender englobam o de apropriação indébita previdenciária penso todavia que o questionamento suscitado nessa ação direta se mostra inapropriado na medida em que revela tentativa de estender interpretação a dispositivo que não trata exatamente do tema daí decorreria não apenas a revisão do que decidido no julgamento da DI 1571 e do HC 81.611 emprestando-se a presente ação caráter atípico próprio de embargos de declaração mas eventualmente também redesenho do alcance que vem sendo conferido ao verbete número 24 da súmula vinculante ora o artigo 83 da lei 9.430 de 96 seja na redação original seja na resultante da modificação introduzida pela lei 2350 de 2010 não traz o campo hermenêutico contra o qual se insurge a parte requerente o dispositivo legal aqui impugnado não cuida por nenhum ângulo do momento de consumação dos delitos mas tão só do ponto em que se mostra adequado o envio pela administração tributária da representação fiscal para fins penais a questão a mais ver veio bem delimitada quando do julgamento da medida eliminar na DI 1571 a época sob a relatoria do eminente ministro Nery da Silveira posteriormente tal juízo preliminar foi confirmado pelo colegiado agora no bojo do julgamento de mérito rememora as razões de decidir ali adotadas a partir do voto condutor proferido pelo ministro Gilma Mendes disse sua excelência cuida-se de alegada inconstitucionalidade do artigo 83 da lei 9430 de 96 sob a alegação de que ao estatuir que representação fiscal para fins penais relativa aos crimes dos artigos primeiro e segundo da lei 8137 de 90 seria encaminhado ao ministério público após proferida decisão final na esfera administrativa teria o legislador afrontado o dispositivo 129 da constituição federal a procuradoria da república em parecer da lava do subprocurador da república Flávio Girom devidamente aprovado pelo seu titular professor Geraldo Brindeiro também entende que a norma não condicionou em matéria criminal tributária a propositura da competente ação pelo ministério público a representação que faz menção ao artigo 83 podendo parquê oferecer denúncia antes mesmo que se conclua na esfera administrativa procedimento administrativo fiscal a norma contida no artigo 83 tem como destinatário os agentes administrativos fiscais não afetando em nada a atuação do ministério público independentemente do encaminhamento da representação fiscal ao ministério público poderá o mesmo adotar a qualquer tempo as medidas necessárias à propositura da ação continuo naquela ocasião o supremo consignou não implicar a norma controversa em sua redação original interferência na atuação do ministério público que permaneceria com atribuição de oferecer denúncia em crimes tributários caso estivesse em posse dos elementos necessários para tanto consideradas essas hipóteses concluiu dispensável a notícia criminis enviada pela administração tributária de sorte que o órgão de acusação poderia prosseguir com a persecução penal se fosse capaz de demonstrar a prática deletiva não por outra razão ressaltou-se naquele julgamento assim como faço neste que a norma impugnada não é direcionada ao ministério público mas sim aos agentes públicos envolvidos na constituição definitiva do crédito tributário é bem verdade que avançando nos debates no julgamento do aludido processo realizado em conjunto com a HC 81-611 da relatoria do ministro Sepulveda pertence o Supremo assentou que para os crimes de resultado finalístico enunciados no artigo 83 da lei 9.430 de 96 então impugnado o término do procedimento administrativo de averiguação do crédito tributário importaria também em necessária justa causa para instauração da apuração penal STF julga a ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social ministro Gilmar Mendes na linha do acórdão lavrado pelo ministro Nery da Silveira quem definiu eliminar julga improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade do artigo 83 da lei 9.430 de 96 por entender que a norma questionada tem como destinatário os agentes administrativos fiscais não afetando nem nada a atuação do Ministério Público que independentemente da representação fiscal poderá adotar a qualquer tempo as medidas necessárias à propositura da ação penal no voto que proferi no HC 81.611 reafirmei minha adesão no julgamento da cautelar desta DIN também no sentido de a representação fiscal para fins penais ordenada a administração fiscal pelo dispositivo atacado é mera notícia criminis posto que obrigatória e não condição necessária da propositura da ação por tudo embora conclua com o relator pela improcedência desta ação direta deixo claro que não subscrevo o parecer da PGR transcrito em seu voto no ponto onde sustenta que a instauração da ação penal por crime contra a ordem tributária não depende da conclusão do procedimento administrativo fiscal para apuração do débito para mim do que a denúncia não depende é da comunicação dita representação fiscal da autoridade administrativa podendo oferecê-la a qualquer tempo se por outros meios tem conhecimento do lançamento definitivo entendo que as colocações bem lançadas pelo ministro Sepulveda pertence que vieram a ser contempladas na emenda do acórdão da DI 1571 se dirigem exclusivamente aos crimes materiais então prescritos no artigo 83 da lei 9.430 de 96 na sua redação original tanto é assim que no exame do HC 81.611 o eminente ministro claramente procedeu à distinção entre os crimes materiais e formais tratados na lei 8.137 de 90 é ver a resposta a de partir da distinção à luz da lei penal incriminatória se se cuida de crime material de dano ou resultado ou de crime formal ou de mera conduta o voto do ministro Nery no HC 77002 parece endossar ou parecer então oferecido pela procuradoria geral até o do qual os crimes previstos na lei 8.137 em particular aqueles capitulados nos artigos primeiro e segundo são formais ou seja não se exige a produção de um resultado para sua consumação para concluir daí que não fica impedido o ministério público de instaurar ação penal apesar de ainda pendente o procedimento administrativo o silogismo formalmente correto perde-se contudo data vênia pela errônea da premissa menor no artigo 2º da lei 8.137 sim os tipos são de mera conduta quanto ao artigo 1º no entanto engana-se a procuradoria provavelmente porque as ações e omissões previstas nos seus diversos incisos são descritas em termos similares aos tipos dos crimes contra a fé pública do código penal comum os últimos no entanto os crimes de falsidade material ideológica segundo a lei comum são realmente tipos formais a cuja concretização bastam a conduta e a potencialidade danosa não reclamando a efetivação do prejuízo alheio possível diversa a estrutura do delito incriminado no artigo 1º é modalidade clara de tipo misto alternativo porém de resultado é dizer qualquer uma das condutas comissivas ou omissivas descritas nos diversos incisos serve a aperfeiçoar o crime mas não basta a sua consumação para a qual não se prescinde de que de uma ou mais delas resulte a supressão ou redução do tributo devido o entendimento consubstanciado no citado adias corpus imputa portanto o término do processo administrativo fiscal enquanto condição de procedibilidade tão somente aos crimes materiais diferenciando de forma inequívoca as situações e limitando o alcance do entendimento é o que se observa oportuno mencionar do que decidido pelo plenário deste tribunal em momento posterior ao citado precedente quando do julgamento dos embargos de declaração no RHC 90.532 ministro Joaquim Barbosa na sessão de 23 de setembro de 2009 apenas um trecho para rememorar o que ali foi dito o tipo penal previsto no artigo segundo inciso 1 da lei 8.137 90 é crime formal e portanto independe da consumação do resultado naturalístico correspondente a aferição de vantagem lícita em desfavor do fisco bastando a omissão de informações ou a prestação de declaração falsa não demandando efetiva percepção material do ardil aplicado em linha similar caminha o Superior Tribunal de Justiça no que também afasta exigibilidade da Constituição definitiva do crédito tributário para configuração de crimes tidos por formais em pauta a DI 4980 STF julga ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social quem vota é o ministro Nunes Marques relator agrava regimental no Aresp 1.121.680 Goiás relatoria do ministro Rogério Schietti outros nesse mesmo sentido da lágrima do ministro Ribeiro Dantas e da ministra Maria Tereza de Assis Moura ora esse o quadro surge imprópria atribuição da pecha de inconstitucional a norma impugnada sem que se rompa com os fundamentos que conduziram a corte a conclusão pela rigidez do artigo 83 da lei 9.430 de 96 na sua redação original embora considere haver mérito na discussão e de fato não extraia dos precedentes colacionados alcance genérico a conferir enquanto condição de procedibilidade também para os crimes formais o término do processo administrativo compreendo se a questão irrelevante na presente ação direta para efeito de assentar pretensa inconstitucionalidade do dispositivo de análise ou mesmo de emprestar ele a interpretação conforme pretendida é que como já afirmei o artigo 83 da lei 9.430 de 96 não cuida propriamente de nenhuma condição de procedibilidade para a perseguição penal não se extraindo de tal dispositivo qualquer diretiva voltada a tanto assim ainda no que toca ao pedido subsidiário mostra-se ao meu sentir inapropriada a discussão sobre a natureza dos delitos envolvidos em especial no que voltada a atribuir pecha de inconstitucional a uma clara opção política do legislador que nada versa sobre a questão é de se ressaltar aliás que referida classificação em delito de natureza formal ou delito de índole material poderia muito bem ser objeto de alteração normativa promovida pelo legislador sem que isso atraísse a priori contrariedade direta ao texto constitucional ocorre que uma vez mais não cuida o dispositivo controverso do momento de consumação do delito no mais não posso deixar de observar que os tribunais pátrios têm tratado da questão de forma casuística à luz da orientação formulada por essa corte é dizer levando em conta as particularidades do caso concreto tem se verificado em nome da prudência que o tema merece em quais hipóteses mesmo diante de crimes comumente tratados como formais se faz necessário aguardar a conclusão do procedimento administrativo tributário o ponto é importante na medida em que entendo ser demais afastar em sede abstrata e na linha do que pretendido pela procuradoria geral da república alcance interpretativo para este ou aquele tipo penal por via transversa cuja controvérsia apresenta forte conexão com os elementos fácticos de cada caso concreto digo isso em especial por se voltar o pedido da requerente artigo 168a do código penal cuja própria natureza se formal ou material é objeto de intensos debates nos campos doutrinário e jurisprudencial contando no mínimo com sinalização em sentido contrário ao que por ela defendido menciono no ponto precedente desta corte e do STJ em relação a matéria a apropriação em débita disciplinada no artigo 68a do código penal com substancia crime omissivo material e não simplesmente formal inquérito 2537 em sede agravo regimental plenário ministro marco aurélio julgado em 10 de março de 2008 no mesmo sentido HC 92002 segunda turma ministro celso de mela julgado em 10 de junho de 2008 superior tribunal de justiça no mesmo sentido o resto milhão 850 249 em sede agravo regimental sexta turma ministro rogero schietti e colaciono vários precedentes nesse mesmo sentido trata-se de entendimento inclusive perfilhado pelo próprio ministério público federal tanto que por meio da sua segunda câmara proferiu enunciado número 79 a orientar a atuação dos procuradores quanto ao alcance pelo verbete de sumulado supremo dos crimes de apropriação indébita previdenciária código penal artigo 68 a ou de sonegação de contribuição previdenciária código penal 337 a eis o teor do aludir denunciado considerando os efeitos da súmula vinculante número 24 do STF em regra o oferecimento de denúncia por crimes contra a ordem tributária de apropriação indébita previdenciária ou de sonegação de contribuição previdenciária depende do término do procedimento administrativo e da consequente constituição definitiva do crédito tributário indispensável condição de procedibilidade STF julga a ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social vota o ministro relator Nunes Marques se partilho da premissa de que na hipótese de crime formal contra a ordem tributária o qual não exige a ocorrência do resultado para a consumação faz-se desnecessário esgotamento da via administrativa para início da persecução penal também não ignora o que em determinadas circunstâncias poderá ser a própria existência de situação configuradora de referida violação objeto de discussão na esfera administrativa fiscal pelo que merece atrair a prudência no que concerne a conflagração da persecução penal isso porque não raro ante as particularidades do caso concreto observa-se que apesar de a investigação mencionar a conduta tipificada como crime formal do debate que se sucede vem a constatação de voltar-se a principal controvérsia a existência propriamente dita do débito tributário em hipóteses como essas a configuração bilícito penal em referência só se verificará com o fim do exame da questão pela autoridade fazendária esse o quadro recomendável prudência inclusive como forma de se evitar prematuro ajuizamento de ação penal o que não apenas movimentaria de maneira indevida o aparato jurisdicional como também poderia acarretar a instituição de um meio coercitivo para a cobrança indireta de dívidas fiscais que talvez se revelem indevidas o direito penal assume o papel de última rácio contra a violação aos bens jurídicos e muito embora eu reconheça no recolhimento de tributos um dever cívico em benefício de toda a coletividade não compreendo em que medida a pretensão trazida nesta ação direta se faz voltada a tal objetivo estando em dúvida a existência em si do crédito tributário uma vez que o próprio ente tributante poderá revê-lo na via administrativa nada mais razoável que a legislação venha conferir certa cautela ao acionamento da esfera penal pela administração tributária trata-se de medida que no mínimo concretiza um ideal de economia ao agir estatal a não permitir o encaminhamento da representação pelo agente fiscalizador enquanto não esgotada a esfera de defesa administrativa digo isso em atenção aos eventuais reflexos da interpretação conforme buscada entre os quais a transformação da esfera penal em mecanismo para compelir o indivíduo do arcar com dívida fiscal que a par de ser considerada por este indevida ainda é objeto de questionamento do âmbito administrativo não pretendo adentrar cada figura típica listada no artigo 83 para genericamente classificá-la como formal ou material conforme consignado isso caberá ao legislador e ao intérprete da legislação infraconstitucional apenas afirmo que ante a prudência que o tema impõe não vejo como em sede abstrata revê importante garantia direcionada aos indivíduos é bem verdade que ante a importância dos bens jurídicos envolvidos poderia o ordenamento jurídico dar tratamento diverso do que o estendido ao final pela lei 2350 de 2010 todavia não o fez e não me parece de bom tom reduzir em sede de controle concentrado garantias individuais que possam vir a ser legalmente instituídas principalmente quando envolvida tão indireta contrariedade ao texto constitucional como aventada na presente ação pelo exposto do seu presidente conheço da ação mas julgo improcedentes os pedidos nela formulados para declarar constitucional o artigo 83 da lei 9430 de 1996 com a redação dada pela lei 2350 de 2010 é como voto muito obrigado ministro Cássio Nunes passa a palavra agora para o ministro André Mendonça para o seu voto minha saudação excelentíssimo senhor presidente ministro Luiz Fux o ministro André Mendonça está sentado à direita na ponta da mesa em formato de U invertido tem pele clara cabelos lisos grisalhos óculos de armação metálica toga preta por cima do terno escuro camisa branca gravata vinho da tribuna manifestando sua tese e aos nobres STF julga a ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social com o defensor público que o fez de forma virtual permitam-me aderir aqui ao relatório trazido por sua excelência ministro Nunes Marques a quem cumprimento pelo voto de modo especial e também a tese trazida na questão pertinente ao conhecimento da presente ação fazendo a distinção penso que correta em relação ao julgado na data de ontem assim eu adentro a questão de mérito uma vez que conhecida a meu ver deve ser a ação direta em questão no que toca aos vícios formais de inconstitucionalidade postos na inicial entendo que nenhum dos aventados pela procuradoria geral da república me convenceram a jurisprudência do supremo nesse sentido é assente de que o controle judicial sobre os pressupostos para edição de medida provisória é limitado isto é se justifica a invalidação de uma iniciativa presidencial apenas e tão somente nas hipóteses de evidente abusividade dos critérios de relevância e urgência entendo que no presente caso o senhor presidente da república exerceu a discricionalidade política dentro dos limites da constituição assim eu faço uma referência a julgados desta corte nesse sentido os quais por economia de tempo eu farei apenas a juntada deixarei de lê-lo neste momento ainda não vislumbro a ausência de liame temático entre a harmonização de procedimentos da secretaria da receita federal do Brasil e o restante do objeto da medida provisória em tela pois esta medida provisória versa sobre renúncias de receita em matéria de contribuições sociais trata-se justamente do alvo da proteção dos tipos penais da apropriação indébita previdenciária e da sonegação previdenciária logo mesmo para fins da expressão legislação específica prevista no artigo 150 parágrafo sexto da constituição o diploma ora atacado no meu sentir se mostra ígido já no que toca a alegação de que a mp terminaria por dispor sobre temática penal ou processual penal cumpre observar os argumentos trazidos pelo ilustre advogado geral da união nos autos abro aspas do mesmo do mesmo modo não me parece não merece prosperar a irresignação do autor no sentido de que a norma impugnada por supostamente dispor sobre de matéria penal e processual penal afrontaria a vedação contida no artigo 62 parágrafo primeiro inciso 1 a linha b da lei maior isso porque na mesma linha do entendimento manifestado por esse supremo tribunal federal por ocasião do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1571 observa-se que a norma impugnada disciplina a conduta dos servidores da secretaria da receita federal no que se refere a remessa de representação fiscal para fins penais ao ministério público assim diversamente do sustentado pelo requerente constata-se que a norma impugnada dispõe sobre matéria administrativa compatibilizando-se portanto com o artigo 62 parágrafo 1º inciso 1b da lei maior em pauta DI 4980 requerente PGR STF julga a ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social quem vota é o ministro André Mendonça 30 de 96 não ofendia as atribuições constitucionais do ministério público ou mesmo desvirtuava a natureza da ação penal incondicionada dos delitos fiscais isso porque a norma em questão destinava-se aos agentes fazendários dispondo sobre procedimento administrativo garantido a garantindo a obrigatoriedade da remessa da notícia criminis ao domino dominus litis no caso ministério público eis o teor da emenda do supracitado julgado eu aqui permitam-me também avançar nesse ponto porque já o fez sua excelência o ministro Nunes Marques e então eu passo a um raciocínio que me parece relevante para a análise da questão igualmente me parece ilógico e incoerente assumir aqui agora um caráter eminentemente criminal para a representação fiscal para fins penais em benefício a tese do ministério público aqui apresentada isso porque essa assunção de que se trata de uma representação ou de uma matéria criminal nas hipóteses de compartilhamento pela receita federal em situações distintas não foi a tese defendida pelo parquê como se verifica no caso do compartilhamento pela receita federal de informações sobre operações acobertadas por sigilo fiscal nos termos do artigo quinto incisos dez e doze da constituição juntamente com o artigo cento e noventa e oito parágrafo terceiro inciso um do código tributário nacional dito de forma mais clara nas adis vinte e três noventa vinte e três oitenta e seis vinte e três noventa e sete e vinte e oito cinquenta e nove todas sob a relatoria do ministro Dias Toffoli assim como no tema duzentos e vinte e cinco da repercussão geral sob a relatoria do ministro Fachin no recurso extraordinário seiscentos e um trezentos e quatorze o supremo fixou a compreensão de que o artigo sexto da lei complementar cento e cinco dois mil e um não ofende o sigilo da o sigilo na hipótese de haver o traslado ou compartilhamento desse dever de proteção de dados pessoais da esfera bancária para a esfera fiscal e o fez justamente em função da natureza administrativa daquele procedimento portanto aquele compartilhamento de dados e este não merecem um tratamento distinto e ambos não demandam ou não dependem da interferência do poder judiciário ou seja e ainda em outros casos se passou a ter o entendimento de que não haveria a necessidade de intervenção judicial em hipótese de compartilhamento de dados sensíveis como aquele que se observa na interseção de dados entre instituições financeiras a administração tributária e o ministério público procedimento de igual medida foi adotado por esse tribunal na análise do tema 990 da repercussão geral cujo paradigma é o recurso extraordinário 1.055.941 STF julgação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social pelo tribunal como síntese do seu julgamento no caso 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil em que se define o lançamento do tributo com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem a prévia autorização judicial devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle judicial o compartilhamento pela UIF pela Receita referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais com a garantia do sigilo certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios prossigo nessa seara restou claro dos debates a posição majoritária da corte no sentido de que a representação fiscal para fins penais da Receita deveria abarcar tanto a íntegra do procedimento administrativo após a sua conclusão quanto não limitar-se aos crimes de descaminho contra a bando contra a ordem tributária ou a previdência social mas sim abarcar todo e qualquer delito identificado pelo agente fazendário em suma não se pode buscar nesta seara o melhor dos dois mundos para o ministério público tendo a representação fiscal para fins penais natureza ora criminal ora administrativa de acordo com a conveniência do titular da ação penal posto de forma mais simples deve a autoridade ministerial explicitar se ao seu ver a representação fiscal para fins penais obrigatoriamente formulada pela Receita Federal mas se parece aos artigos 17b 17c da lei 9613 a lei de lavagem e artigo primeiro parágrafo quarto da lei complementar 105 ou de outra parte ao artigo quinto do mesmo diploma legal como aqui tem prevalecido na jurisprudência da corte não é dado porém a ubiquidade fixado o entendimento de que o objeto impugnado veicula norma de teor administrativo a discussão sobre o caráter formal ou material dos crimes contra a ordem tributária e a previdência social especialmente apropriação em débita previdenciária perde a razão de ser afinal seria uma contradição em termos afirmar a índole administrativa da norma para seguidamente impor um critério da dogmática penal na disciplina das atividades burocráticas da administração tributária a esse respeito na esteira de uma abordagem minimalista já exposada pelo grande ministro Sepulveda pertence por ocasião de sua relatoria no habeas corpus 81 611 que fundamentou a edição da súmula vinculante número 24 em pauta a DI 4980 requerente PGR STF julga a ação sobre se é possível representação fiscal para fins penais nos crimes contra a previdência social vota o ministro André Mendonça se refere ao princípio da proporcionalidade na dimensão da proibição deficiente sobretudo no que diz respeito a proteção do bem jurídico penal tutelado pelo tipo da apropriação em débita previdenciária não há dúvidas de que esta Suprema Corte reconhece que referido o delito busca salvaguardar a subsistência financeira da previdência social por sua vez um bem jurídico de caráter supra individual como se depreende dos julgados na DI 4974 de relatoria da ministra Rosa Weber e no habeas corpus 102.550 de relatoria do presidente e ministro Luiz Fux porém uma vez mais repisa-se o caráter administrativo do objeto impugnado ou seja a meu ver o dispositivo encomento encontra-se dentro do livre espaço de conformação do poder legislativo para dispor sobre os expedientes da receita federal na verdade o comando da norma garante que a comunicação do possível delito fiscal ou previdenciário será realizado isso não vai deixar de ser feito ademais demonstra-se ser razoável a opção da instância parlamentar que mesmo nos casos de crimes formais espere-se a realização do contraditório da ampla defesa no âmbito do processo administrativo tributário federal reavivo novamente que na DI 1571 o Supremo Tribunal Federal rejeitou a alegação de que o artigo 83 em discussão em sua antiga redação porém representasse empecilho ao munos constitucional do Ministério Público isso porque a instituição essencial ao sistema de justiça não estaria impedido de agir no que concerne a propositura da ação penal assim logicamente que tomasse conhecimento de atos criminosos na ordem tributária a partir de diversificados outros meios a se disponibilizados ademais o dispositivo não representaria uma condição de procedibilidade para a instauração da ação penal pública a partir dessas orientações do Supremo Tribunal Federal penso descaber a alegação de proteção deficiente do bem penal protegido pelo artigo 168 a do Código Penal até pelo fato de não ser esse o fim almejado pelo legislador ao editar o objeto ora hostilizado mas sim simplesmente regulamentar procedimentos no âmbito da administração pública tributária feitas todas essas considerações concluo que não procedem as alegações de vícios formais ou materiais de inconstitucionalidade levantados pelo autor em diante do exposto conheço da ação direta de inconstitucionalidade e no mérito julgo-a improcedente a como voto senhor presidente muito obrigado ministro andré mendonça e com seu voto eu vou suspender essa primeira parte da sessão quando então voltaremos 30 minutos depois obedecendo o tempo regimental sessão o tempo sessão 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 Tchau, tchau.